Opa! Vamos ao vivo! E aí, meu amigo Ricardo Martins? Tudo bem? Com certeza, Help Mia, Help U Popular, me ajuda a te ajudar, um beijo pra você, pro Beltra, pra Aline, e parabéns ao Clube de Regatas do Botafogo, é assim que fala? Botafogo de futebol e regatas. Já fiz de propósito, gente, pelo amor de Deus, hein? Parabéns ao Botafogo ontem, um atropelo pra cima do Santos, fez 3x0, merecia fazer 4x5, 6x0, time de um jogo só, graças a Deus pro torcedor do Santos, que Papa João Paulo III existe, isso é muito importante, porque senão seria, sem dúvida alguma, goleada histórica, o Botafogo mereceu, jogou muito mais do que o Santos, o Santos reclama de um pênalti, ainda no primeiro tempo do Cuesta, que meteu o braço na bola, foi pênalti, mas o começo da jogada, o jogador do Santos faz uma falta em cima do Fernandes, que aliás, foi o melhor jogador do Botafogo. Faga muito. Em São Paulo, parabéns ao Fogão, que chega na última rodada, vivo, com a esperança de ir a pré-Libertadores. E o Santos tem que agradecer... Pré-Libertadores, João! Esperança de ir direto pra fase de grupos da Libertadores. Olha só, olha só, olha só, olha só, que história é essa de começar falando de futebol? O que que é isso? Me explica. Parece que o Ricardinho tava mais no jogo ontem do que eu, já deu a resenha do jogo todo. Não, porque já tá bom de falar desse jogo aí, agora vamos falar de qualquer outra coisa. É bom, tu sabe como é que é o assunto pra sair logo. Tu sabe como eu sou insuportável, né? Então é bom ver o nosso amigo que torce pro Santos ver, falar sobre o jogo. Então tu tá falando com a pessoa errada, porque aqui é 15, irmão. Esse é o jogo de campeão, de volta olímpica, quem viu a transmissão no estádio TNT Sports, eu tava no meio da galera, junto com a galera. Eu quero que o Santos se lasque. Entendi. É, 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 eu não quero nada, eu só sei que o meu time ganhou ontem o 3x0. Fora o baile! Fora o baile! É verdade mesmo. Trefinho joga pra caralho, Lucas Fernando joga pra caralho, absurdo, monstro. Mas enfim, vamos falar de outra coisa. Com certeza, agora sim, rapidinho, falando sério, falando sério, a gente tá falando sério. O que aconteceu com o Patrick de Paula, porra? O cara esqueceu o futebol no Palmeiras? O cara não vai jogar mais? Ele resolveu agora ser o homem da noite? Não, mas o Patrick, eu acho que teve um tempo muito por conta de comportamento, porque no tempo que o Castro deixou ele fora do time, o Castro dizia, aqui não é assim pra jogar, tem que se dedicar no treino, falava abertamente em entrevista coletiva. Aí, recentemente, ele resolveu levar o Patrick de volta, e aí colocou o Patrick, eu não me lembro qual foi o jogo, com certeza, mas colocou o Patrick num jogo que o Botafogo passou por cima, e a galera, tipo, foi antes do jogo do Cuiabá. Ele entrou no fim, e o Botafogo, ele deu um passe, foi contra o Bragantino. É isso, que aí o Botafogo foi muito bem, aí o Patrick voltou a ser elogiado, mas ainda assim, ainda não é o jogador que o Castro vem usando sempre, o Castro começou a jogar com quatro atacantes, aí ele perdeu o espaço, aí ontem ele tirou um atacante, mas botou o Lucas Fernandes que o fez o quê? Mas o que me chama muito, o que me chama muito nesse jogador é o Abel ter desistido dele. Isso é muito esquisito, porque o Abel insistiu com o menino, o menino voltou a jogar, o Patrick, assim, pelas informações que a gente tem, ele ficou muito deslumbrado com a fama, né? Ele foi um jogador que, aí do Rio, inclusive, né? Aí do Rio de Janeiro, e foi deslumbrado com a fama. E teve também um momento que ele teve uma paralisia facial. Ele ficou um tempo afastado aqui, porque, de fato, ele teve uma paralisia... Ele tá quebrando a noite. Ele fala, teve isso? Teve. Caraca. Porque São Paulo tava quebrando a noite, tá? O que me chamou mais atenção nisso tudo não foi nem só o Abel ter desistido dele, mas foi o Abel já ter dito isso, já ter dito como ele andava, e o tamanho do investimento que o Botafogo faz nele ainda assim, sabe? Isso me chamou muita atenção, chega como a principal contradição da temporada. E o cara que, pô, no final da reta final do Palmeiras, o Abel já falava tudo o que dizia. São mais caros da história do Botafogo? É, ele é. Até o momento... Esse aí é um jogo difícil pra caramba, hein? Cara, cuidado, eu tô campeão da América. Então... Ué? O Flamengo Atlético não dá o Atlético, não? Felizmente, o senhor Pedro Henrique. Caralho. Doideira, mano. Não, mas isso aí vai ser um jogo bem difícil, porque acho que mais do que é... Ah, pô, tudo que vale pro Botafogo vale muito pro Atlético também. Pô, o Atlético fez uma campanha boa esse ano e pode perder a vaga direta na fase de grupos, pô. Vamos lá, qual que é a conta simples? É ganhou, tá dentro, é isso? É tão simples quanto isso? É. Não, calma. O Botafogo... O Botafogo se ganha. Aí é pra pré. Aí é pra pré. É, mas se o Botafogo ganhar... Não, o Atlético ganha tá na fase de grupos também. É isso, é isso. Dois. Se o Atlético ganha, tá na fase de grupos, da Libertadores. Se o Botafogo ganha, tá na pré. Ah, então olha só, Atlético, Atlético Mineiro, Botafogo e América dependem só de si. Pra ir pra pré, alguns pra direto. É, se o Botafogo... O Atlético Mineiro depende só de si... Deixa eu ver aqui. Pra ir pra pré. O Atlético Mineiro também depende só de si. Isso. O Botafogo, pra ir direto, tem que vencer do cap e torcer pro Atlético Mineiro não ganhar. Não, o Botafogo depende só de si. Não, porque se o Botafogo vencer e o Atlético Mineiro vencer também, o Botafogo vai só pra pré. É isso, nós estamos falando de pré. Isso, estamos falando de pré. Ah, não, vamos direto. Vamos direto, vamos direto. Falando de Libertadores. Porque se o Botafogo perder, ele pode ficar grande chance de ficar fora da Libertadores. Se a gente olhar os jogos do América Mineiro, do Fortaleza, são jogos mais fáceis. É, Atlético Paranaense, o empate serve? Inclusive, eu acho que desses times aí, o que tem menos chance de classificar pra Libertadores é o Botafogo. Vai ganhar, pô. Não, mas... O empate pro Atlético Paranaense só serve se o Atlético Mineiro não vencer. falando de Libertadores faz de grupos. Ok, ok. Tá, então aí entendemos. Agora pra pré. Mas o Atlético Paranaense já tá na Libertadores. É, exatamente. Ele já tá. Porque já tá com 55, se chega a ele, critério de desempate, eu acho que ele passa. Só que aí ele, a dúvida é pré ou... Vitória? Ele tem mais vitória que os outros? Deixa eu conferir aqui. Vou dar uma olhada aqui. Qual foi o primeiro critério de desempate? Qual foi o primeiro? Vitória. Vitória. Vitória de vitórias. Não passa não. A América tem 15? Não, então. O Furacão não tá confirmado não. Mas não tá confirmado não. É que o empate garante ele. Cara, o Atlético é verdade. O Atlético pode terminar em décimo. E até o Botafogo pode passar o Atlético Paranaense. Não, não. Se o Botafogo vencer... Se o Botafogo vencer, ele estará ou na pré ou na Libertadores. É isso. Uma vitória classifica o Botafogo pra um ou outro. Perfeito? O Atlético Paranaense também. O Atlético Paranaense ele venceu ou empatar ele estará... Não tô falando aqui nem grupos nem fase de pré-libertadores. Vamos falar em Libertadores. O Atlético Paranaense vencer ele está com certeza na fase de grupo. Sim, sim. Mas é de longe o maior desafio dessa última rodada. É o melhor jogo. Porque vale pro Atlético Paranaense. Se você olhar ali... O América Mineiro joga o Corinthians que já tá com a vida definida já. O Atlético Mineiro... O Fortaleza pega o Santos. Fora de casa não, o Fortaleza vai passar o carro na última rodada. Gente, pelo amor de Deus. A chance de ganhar é enorme. O Fortaleza ganha o Atlético Mineiro pega o Atlético Goianiense. É isso, ó. O Fortaleza vai ganhar o Santos. O Santos tá destruído. O Fortaleza vai fazer os três pontos. O Atlético Mineiro terá muitas dificuldades contra o Corinthians. Mesmo classificado jogar na Neokímica é um inferno. É um inferno. O Botafogo vai precisar o América Mineiro terá uma vida legal e o Botafogo terá um confronto direto. O melhor jogo da rodada é na areia da Baixada. É. Mas aqui, uma dúvida. O Atlético Goianiense tá rebaixado mesmo? Sim. Sim. Ele precisa tirar seis gols de diferença. Seis gols. Meia dúzia. Seis gols, é. Acabei de ver aqui. É. O Cuiabá vai pegar o Curitiba. O Curitiba não tem mais nada pra fazer no campeonato. É, cara. E é muito difícil jogar na Arena da Baixada também. Esse jogo do Botafogo é um joguinho bem enjoado. Vamos ganhar. Final de semana. Vamos ganhar e o Atlético Goianiense não vence do Corinthians. Você quer ir pra você que você tá... Você tá chicão, hein? Você tá com o peito estufado. Pois, a verdade é o seguinte. É direto pra fazer grupos, hein? Ô, Icardi, essa época... O Botafogo é melhor que o do Cap. Essa época aí do Botafoguense pessimista acabou, irmão. Acabou. A era do terror acabou. Cara, eu vou falar. Tem uma parada em Botafoguense que me intriga muito. Um resultado muda, pô. É impressionante. Os caras mudam de humor muito rápido. O Certeza falou, não, essa era acabou. Vamos passar o carro. Perde em casa e eles mudam completamente o discurso, pô. Vamos passar o carro no Atlético Goianiense esse domingo. Tem certeza absoluta. Comprei... Estarei lá transtornado de bêbado. Comprei no jogo? Mas olha só a certeza. Comprei ontem à noite a passagem e o ingresso. Olha só a certeza. A pergunta que não quer calar. Comprou bêbado ou sóbrio? Sóbrio. Ontem sóbrio. Cheguei sóbrio, cara. Chegou no jogo? Exatamente. Comi um árabe bolado e abri aqui o... companhia de viagem, comprei, paguei uma fortuna, mas eu trabalho pra isso. Olha, certeza. Agora fiquei curioso. Focado no que a Aline... Olha, focado no que a Aline falou. O humor muda muito rápido. Fomos pra geral isso ou pra gente só? Fomos pra geral. Focado no... E mudar muito rápido o humor. Você tá aí, todo empolgado, caralho. Se empatar, nem pra Libertadores vai. Assim, quase certo. Depende dos outros resultados. Quase certo. É muito difícil ir projetando que os caras vão ganhar. Muito difícil. E aí? Como é que fica essa empolgação aí se acontecer isso? O Botafogo vai ganhar, caralho. Porra! Não tem se empatar, não. Vai ganhar. Quanto custa o pacote pra ir pro pro time voltar? Queria saber. Conta aí. Paguei. Posso falar? Procurando três dias antes uma fortuna. Eu tinha que ir... Hoje eu tenho bagulho pra fazer, então eu não poderei ir hoje. Eu tenho que ir amanhã de manhã que eu queria aproveitar o sábado lá com um amigo meu. Bebe pra cara. Bebe muito nada. E aí... E eu tenho que voltar... É o Gui. E eu tenho que voltar segunda de manhã. Esse é um tanque. Eu tenho que voltar segunda de manhã. Então, pô, eu tinha restrição de horário, né? E eu não queria... Aí é fresco, né? Eu não queria dar uma parada e tal. Paguei mil e quatrocentos reais. Ah, achei que ia ser mais. Na passagem? É, na passagem. Na passagem, no hotel, tudo. Dizentos reais no ingresso. Ah, duzentos, um e seiscentos. Tá bom, cara. Não tá mal, não. Cara, o chat é uma merda, mano. Aí, certeza, você deu um olho porque você tinha que ter chegado pro seu grande chefe e falado, pô, um jogo importante, um jogo mais importante da rodada, importante ser alguém lá. Pô, eu tenho personagem em Botafogo em mim. A gente pode ir pra Libertadores. E o seu chefe ainda é Botafogo? Certamente ele te mandaria. Eu quero... Não ter obrigação de nada, sabe? Faz uns stories aí, vou pro caralho. Sai! Sai daqui! Urgente, urgente! Olha aqui quem tá mandando o WhatsApp. É André mesmo. André, André, o que vocês falaram aí? Heimlich! Avisam as certezas que eu tô no mesmo esquema dele. Ih! O quê? Ih! Foda! Agora tu vai ver teu time perder com teu chefe do teu lado. Mas aí ele não é meu chefe. Aí, irmão, aí... Chega... Foda pra caralho, doidão. Que viagem! Aqueles papos lá. Que viagem! Foda! A empresa tá foda, irmão. Númerooso! Vida! Foda! Ah, muito foda, cara. A sorte que meu chefe é a gente boa pra caralho. Pô, você... Isso é um merda, cara. Podia ter na transmissão do Casemiro lá no final de semana pra gente ver o... Transmissão de Casemiro, moleque! Ia ser reagindo ao jogo... Porra! Me solta! Ia ser foda, moleque! Mas não, tu vai pra... Pro jogo, porra! É, vai ter que ir lá com seus amigos e encher a cara durante dois dias em seguida. Olha que lixeira! O que você vai ter que fazer, certeza, é invadir a transmissão com o Jaquito e com aquele outro louco que tá aqui, aquele... Eu achei que eu era louco, cara. Eu achei que eu tinha uns pino a menos. Como é que chama lá, o Ramon, né? Como? Morientes. Esse é louco, irmão. O Morientes. Não, esquece. É louco. Esse é louco. Esse é louco no total, velho. Esse é louco. Certeza, mas fala aí desse jogo aí. Vai ganhar de quanto? Gol de quem? Cara, eu tô com um feelingzinho muito triste de último jogo valendo alguma coisa do Jefinho, né? Eu tô achando que... Tá chegando ao fim aí um dos caras mais maneiros. Assim, galera que tá ouvindo agora, não é que eu acho ele um nível do Deymar, não. Mas eu acho ele muito maneiro de ver jogar, mano. É muito maneiro. O cara... O jeito que ele joga, né? Pô, é um absurdo. É muito forte. Você não tem o meu time, então esquece. Mas tu acha que ele vai embora agora, é isso? Eu acho que ele vai nessa janela aí do fim do ano. Eu acho que vai no meio do ano. A gente conversou sobre isso lá no Newton Santos. Eu falei, acho que... Segura um... Porque a janela de meio do ano é muito melhor, né? Eu acho que ele tem... Eu sei que o... Eu sei que ele queira mandar ele pra um time deles. Não, mas você sabe o que acontece? Essa janela agora, ela vai ser bem diferente do que a gente tá acostumado. Porque vai ser uma janela pós-papa do mundo. Então ela vai tá fervendo. Olha, eu quero dizer o seguinte aqui. Certezas, eu te amo. Você é um cara que mora no meu coração. Mas esquece, irmão. Furacão, Galo e Fortaleza vão atropelar. Atropelou o Santos ontem, vai porrar o Atlético Paralense. O Santos é uma coisa, o Furacão... Vamos ganhar, cara! Tô te falando, porra! Não vai, não vai. Não vai ganhar. Olha aí, que legal. Olha a vitória de 3x0. Olha aí. O Santos tá classificadíssimo pra Sul-Americano depois da vitória no dia de ontem. Vitória que não foi do Santos, mas foi uma vitória. Nossa, ontem parecia clima de enterro, assim. Era só real? Nossa, impressionante. comer com esse time no Santos. Agora é o seguinte... Aliás, o que é o Ricardinho que eu ganhei, ó? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ei! Ah, irado. Fantástico. Tem nome? Ou tá sem nome? Ah! Tem, eu ganhei do Salada. Sabe o que é do Salada? Que fofo! Chama ela aí, Ricardinho! Vem aqui, Duda. Eu certeza que eu quero falar contigo. Eu não vi o que aconteceu. Sua filha apareceu, Ricardinho? Pô, deu um beijaço na bochecha do nosso Dom Ricardo. Eu não vi.